O vídeo de hoje é sobre perfumaria e eu vou estar fazendo um vídeo diferente aqui no meu canal, um react para ter as primeiras impressões com você e você vai ficar comigo acompanhando eu comprei 5 fragrâncias e eu não abri nenhuma, esperei esse momento para fazer esse vídeo com você e aí nós vamos ter as primeiras impressões de notas, de fragrância e que por coincidência todas são descontinuadas ou de uma forma e outra voltaram em um ciclo e outras vieram em edição especial então eu estou muito ansioso para fazer com você esse vídeo bem, esse aqui eu vou começar pela linha Cristal da Avon eu comprei essa fragrância aqui na minha cidade em um local onde vende perfumaria no geral e eu estava já atrás dessa fragrância e eu encontrei porque ela já é descontinuada então eu tive o privilégio de ter a Avon Cristal Toque de Amor eu já conheço, faz parte da minha infância e essa fragrância aqui é muito boa ela tem notas muito atalcadas na minha pele e eu gosto demais porque ela é de 1957, é um clássico da Avon ele é bem verde, tem rosas, tem jasmin, é levemente doce também tem íris, tem mimosa, flor de mimosa, é atalcadinho também, né? uma beleza de clássico eu vou experimentar com você aqui vou passar aqui é uma fragrância muito boa para um pós-banho, né? nossa, que cheiro maravilhoso realmente ele é tudo isso que eu falei verde, sinto um tom acalcado sinto também a flor, né? o jasmin que deixa esse tom mais canforado no toque de amor eu estou muito feliz por essa aquisição dessa fragrância maravilhosa o outro que eu tenho aqui é o breu branco da Natura eu vou abrir com você essa fragrância já é um tempo, né? aqui que tem na Natura e aí eles trouxeram de volta e eu aproveitei para... na verdade já veio há um tempo e eu só peguei agora, né? só pude adquirir agora e já queria que fizesse parte da minha coleção essa fragrância eu lembro quando eu era vamos dizer pré-adolescente tem o pre-prioca e tem o breu branco se for... eu lembro de ambos, né? mas se for o que eu estou pensando nossa eu estou com uma pérola aqui na minha coleção e nós vamos descobrir isso agora primeiras impressões com você aí quem é inscrito no meu canal vamos lá esse aqui é o frasco é uma fragrância muito gostosa, gente porque eu lembro lá atrás eu não lembro mais do cheiro atualmente, né? mas lá atrás se for o que eu estou pensando porque eu lembro de pre-prioca que fez muito sucesso todo mundo usava e meus pais compravam o breu branco também e se for o que eu estou pensando vai ser agora que a gente vai ter a primeira reação vamos lá fechar aqui uau 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 é a eco da fragrância maravilhosa realmente era o que eu estava esperando nossa que nostalgia que nostalgia grande Natura com breu branco é uma fragrância que tem a resina do bril branco em suas notas tem notas de chocolate ele é bem cremoso e ele tem bastante eu sinto lavanda sinto frescor verde bem aromático jasmin um sândalo que deixa essa nota bem essa fragrância bem cremosa nossa gente eu estou pasmo sabe era realmente o que eu esperava égua da fragrância boa bem vamos para o próximo não posso estar demorando muito né mas eu vou estar fazendo um um vídeo especial uma resina especial dela de cada um que está aqui o próximo é o ilia flor de laranjeira da Natura realmente eu estava muito ansioso para ter essa fragrância porque ela já é descontinuada né ambas aqui são descontinuadas e essa também é e posso dizer que nos 45 do segundo tempo eu consegui adquirir essa fragrância pelo aplicativo da da Natura então eu estou muito ansioso por essa fragrância e aí vamos ter as primeiras impressões aqui também eu vou abrir tanto você aqui ambas eu estou sentindo agora né ressentindo agora que você aqui deixa a palavra lembrando com você agora nossa o brilho branco tá tá aqui comigo esse aqui é o ilia flor de laranjeira uma fragrância muito boa que eu estava esperando demais até o frasco nunca vi pessoalmente nós vamos ver junto aqui vou abrir ela esse aqui é o frasco da fragrância esse aqui é a caixa né é um parfum tem um cartucho né esses aqui são um ou de colônia ou da colônia esse aqui já é um parfum nossa que vidro que frasco lindo esse aqui é o frasco né do ilia flor de laranjeira uma fragrância felizmente descontinuada e eu tive a oportunidade de comprar mas acredito que a Natura ela de vez em quando traz essa fragrância você é ou na revista né um ciclo ou no aplicativo e aqui tá aqui é o borrifador eu vou borrifar aqui uau gente nada alcoólico alcoólico nossa flor de laranjeira a gente sente gritando tem muita flor de laranjeira mesmo logo de saída eu sinto também notas cremosas isso aqui é tudo agora né o o parfum o perfume ele vai evoluindo conforme o tempo e aí eu sinto também ele meio intenso né tem uma floralidade flores brancas madeiras ele é bem cremoso mas aí eu vou fazer também um react né com você uma resenha do ilia flor de laranjeira o frasco é lindo e agora aqui vem o homem vero vou abrir com você também não conheço essa fragrância tô bem ansioso porque também é uma fragrância que a natura é deixou de trazer né tem o seu cartucho esse aqui é o parfum natura homem vero isso aqui isso aqui gente é só tipo as primeiras reações flor de laranjeira aqui gritando na minha pele agora vamos sentir o homem vero vamos lá nossa que sofisticação esse parfum também da natura nossa ele voltou e voltou mesmo com tudo com tudo né sinto bem meio meio acarmos é carmosado o ar acarmosado né ele tem noz moscada tem íris sálvia é uma bomba verde dizem que ele é meio atalcado mas eu só vou saber quando ele foi roluindo nossa muito gostoso tem cheiro de festa sabe de balada gostei gostei muito bom agora nós vamos para o Macheri da O Boticário essa fragrância também de 1997 voltou né por a edição especial da O Boticário eu não tive a oportunidade de usar em 1997 97 eu era uma criança mas vou ter oportunidade agora e ele veio em uma edição especial dizem que é complicado abrir aqui eu vou tentar abrir aqui olha eu consegui vamos lá esse aqui é o a caixa né esse aqui é esse aqui é a fragrância é um ou de toalete também né vamos ver como ele vai se comportar na minha pele mas eu vou fazer um vídeo sobre esse essa fragrância o homem verão aqui se perpetuando na minha pele vamos lá dizem que ele tem as notas muito intensas de lavanda né vamos ver uau égua da fragrância cheirosa cheiro de banho tomado realmente a lavanda já já grita aqui tem notas de de vamos dizer de lavanda sabe aquela lavanda pós banho ele é bem nostálgico mas já senti em outros em outras pessoas essa fragrância em outros outras notas né em outros perfumes é ele é aromático né tem um cítrico também não sinto ele atalcado tem bastante almíscara né que deixa bem confortável bem essas são as minhas primeiras impressões sobre essas fragrâncias né bril branco da natura toque de amor da avon da linha cristal homem vero da natura macheri né da o boscário e o ilia flor de laranjeira da natura também bem obrigado por ficar comigo aqui nesse vídeo né e eu vou fazer uma resenha especial sobre essas fragrâncias e eu quero compartilhar com você também em ressalva aqui eu quero mandar um beijo né e um abraço para geisa barbosa a geisa ela é uma inscrita aqui no meu canal e o meu vídeo inspirou a geisa né é foi o vídeo mitos da amazônia que eu fiz se você procurar aqui tem poucos vídeos ainda no meu canal mas você encontra rapidinho mitos da amazônia e eu fiz um vídeo dessa delcolônia pós banho só que eu fiz o floral e o meu vídeo inspirou a geisa barbosa e ela adquiriu através do meu vídeo mitos da amazônia só que o lavanda ela gostou muito né e ela disse que também vai dar oportunidade para as outras fragrâncias mitos da amazônia é um uma delcolônia daqui mesmo né da minha cidade de Belém mas você pode encontrar no Mercado Livre você pode encontrar na Shopee e o meu vídeo inspirou né a geisa barbosa eu quero agradecer a geisa porque realmente ela ela curte meus vídeos comenta é inscrita né ela interage e geisa barbosa um passarinho um passarinho um passarinho me contou que você gosta de fragrâncias é masculinas né e é para você ver né como que fragrâncias não tem gênero né eu tenho aqui fragrâncias masculina e tem fragrâncias aqui femininas e tem fragrâncias compartilhável então perfume ele não tem gênero é vai do que você gostar gostar então minha mãe também adora fragrâncias masculinas e gosta de fragrâncias femininas eu acredito que a geisa também gosta de ambos né e eu também eu uso fragrâncias femininas e fragrâncias masculinas eu não rotulo fragrâncias né porque perfume não tem gênero vai do que você gostar do que você se agradar você que conhece notas e até para você que também não conhece você sentiu a fragrância você gostou você pode adquirir e colocar aí na sua coleção e usar então fiz é do brilho branco né fiz a reação do brilho branco eu adorei realmente é o que eu esperava quando eu era mais jovenzinho esse aqui da linha cristal é toque de amor ambos da colônia esse aqui é um de toalete uma xerrida ao boticário né que voltou edição especial esse aqui é o homem vero né voltou também e eu aproveitei para adquirir para minha coleção e esse aqui é o ilia flor de laranjeira bem não tô arrependido de nenhum vieram só para somar na minha coleção essas fragrâncias maravilhosas galera curta esse vídeo deixa um like deixa um comentário compartilha com seus amigos vamos ajudar aqui o nosso canal crescer porque eu falo sobre perfumaria e exalto a perfumaria nacional porque a perfumaria nacional cada vez está crescendo mais e competindo com as de fora aí fica nesses vídeos porque nos próximos dias vamos fazer uma resenha sobre cada um deles tchau 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 tchau